Olá a todos. Infelizmente hoje não é um bom dia, essa não está sendo uma boa semana e provavelmente este não será, como os que passaram, também um bom mês. Hoje nós recebemos os repassos do governo de CMS. Uma vergonha. É uma vergonha o que estão fazendo com os municípios brasileiros. Nós estamos indo à falência. Hoje eu recebi uma cidade de quase 25 mil habitantes, Piracanjuba, a qual eu sou prefeito. Nós recebemos hoje o repasse de CMS de 24 mil reais. É desses repasses que dependem o pagamento da nossa folha. É desse repasse que depende o pagamento dos nossos fornecedores e também do FPM. Nós tivemos uma perca no mês passado de quase 20% do FPM. Hoje esperávamos uma arrecadação de ICMS em torno de quase 300 mil reais. E veio 24 mil reais. Infelizmente não tem como um país se desenvolver levando seus municípios à falência. Eu ainda não paguei minha folha. Hoje, 9 de setembro de 2015, e não tenho previsão para pagá-la. Infelizmente, nós, os municípios, estamos pagando a conta pela incompetência de outros, infelizmente. De outros no alto escalão. Que abusaram do dinheiro público, por má gestão. E agora, nós, os municípios, estamos sofrendo a consequência dessa má gestão do alto escalão. Então, isso aqui é uma nota que eu faço de repúdio, de revolta. Eu tenho uma cidade para administrar e, infelizmente, só tenho dívidas. O governo federal nos impõe compromissos, fazem compromissos com o nosso dinheiro, como o piso salarial, do professor, do agente de saúde, o qual eles, sim, realmente merecem. Mas não mandam dinheiro para pagar a conta. Nos mandam pagar a conta. Estipulam o valor da conta. E não mandam um centavo a mais para isso. Então, fiquem sabendo que os municípios estão à beira do abismo. E, mais uma vez, não tem como o município crescer, como um país se desenvolver, levando os seus municípios ao verdadeiro caos. E é isso que nós, prefeitos, estamos passando. Infelizmente, nós, prefeitos, ao terminar o nosso mandato, responderemos vários processos por não cumprir os nossos compromissos. Teremos os nossos CPF bloqueados. E, responderemos ainda, provavelmente, seremos chamados de ladrões, porque não conseguimos cumprir os nossos compromissos. É difícil ver um país que levou décadas para entrar no eixo, sair dos trilhos da forma que está saindo, onde o dólar, mais uma vez, ultrapassa as casas, a casa de quatro reais. É inviável ser prefeito neste país da forma que o governo federal vem tratando os municípios. Da divisão dos recursos que nos mandam, levam toda a nossa riqueza e mandam de volta esmola para os municípios. Fica aqui a minha revolta, a minha indignação e o meu pedido a todos os prefeitos do nosso país, pela nossa união. Precisamos nos unir. Precisamos fazer o que faz os professores vão para a rua, o que faz os taxistas e muitos outros que lutam por seus direitos. Nós defendemos milhões de pessoas, nós representamos milhões de pessoas e não podemos ficar dentro dos nossos gabinetes vendo o que está sendo feito com nossos municípios. Precisamos de providências urgentes, não podemos esperar mais, não podemos. E eu me cansei de ir em reunião de auditório. Temos que ir para a rua, temos que cobrar dos nossos senadores, dos nossos deputados federais. Ajuda, providências imediatas. Nós não podemos esperar mais. A nossa população, principalmente os funcionários públicos e municipais, estão padecendo com o que vem acontecendo. Infelizmente, hoje não é um bom dia, essa não é uma boa semana, este não é um bom mês e provavelmente, da forma que está indo, não será um bom ano. Infelizmente.